Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases e se você tem dificuldades em memorizar frases em inglês para conversação, então veja esta aula. Hoje eu vou utilizar uma técnica muito simples e eficaz, que consiste em dividir as frases em pequenas partes. Isso vai facilitar que você possa memorizar com mais rapidez. Então, vamos lá. Temos aqui a frase, isto é o que eu vi. Então, vamos quebrar em pequenos pedaços e facilitará a sua vida. Isto é this. É o que? Is what? Eu vi. I saw. This is what I saw. Você vai ouvir a pronúncia da seguinte maneira. This is what I saw. Ok? What com I. What I. This is what I saw. This is what I saw. É importante que você repita também. E agora é a sua vez. responda, ok? Como se diz? Isto é o que eu vi. Muito bem. Muito bem. This is what I saw. This is what I saw. Você provavelmente viu isso no noticiário. Então, você provavelmente. You probably. viu isso? Saw it. Saw it. Saw it. No noticiário. On the news. On the news. You probably saw it on the news. You probably saw it on the news. Como se diz? Você provavelmente viu isso no noticiário. Você provavelmente viu isso no noticiário. Você provavelmente viu isso no noticiário. Você encontrou sua carteira? Então, se você primeiro quer perguntar. Você encontrou? Você pode dizer. did you find? Did you find? Did you find? Sua? Your. Your. Carteira. Wallet. Wallet. Repita depois de mim. Did you find your wallet? Did you find your wallet? your wallet? Como se diz? Você encontrou sua carteira? Did you find your wallet? Did you find your wallet? What? Onde está sua mãe? Então, primeiro. Onde está? Vamos lá. Where is? Where is? Sua ou seu. Acabamos de aprender. Your. Your. Mãe. Mãe. Mother. 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 Where is your mother? Where is your mother? Como se diz? Onde está sua mãe? Where is your mother? Where is your mother? Where is your mother? Ele é muito bonito também. Então, primeiro. Ele é. Você vai dizer. He is. He is. Muito bonito. Very handsome. Very handsome. Também. Como se diz? Ele é muito bonito também. Geralmente, no português, nós falamos ele também é muito bonito. Mas aqui eu coloquei na estrutura lógica do inglês. Então, he is very handsome too. He is very handsome too. Isto é muito emocionante. Isto é? This is. This is. Muito. Very. Very. Emocionante. Emocionante. Exciting. Exciting. This is. Very. Exciting. This is. Exciting. Como se diz? Isto é muito emocionante. This is. Very. Exciting. Isto nunca aconteceu antes. Então, isto nunca. This never. This. Never. Aconteceu. Happened. Happened. Antes. Before. Before. This never. Happened. Before. This never. Happened. Before. Como se diz? Isto nunca aconteceu antes. This never. Happened. Before. This never. Happened. Before. Before. Nós. Já ouvimos isso antes. Nós. Já. Aqui você vai dizer. We have. We have. We have. Significa nós temos. Mas aqui você vai ter que entender a estrutura como um todo. O ouvimos é heard. Heard. Então, se você quer falar. Nós já ouvimos isso antes. Nós já ouvimos isso em um determinado tempo. We have heard. Nós temos ouvido. Ok? We have heard. Isso antes. That before. That before. We have heard that before. We have heard that before. Como se diz? Nós já ouvimos isso antes. Nós já ouvimos. We have heard. That before. Ok. Aqui nós temos uma pequena lista de expressões e palavras importantes em inglês. Então, nós já ouvimos. We have heard. We have heard. Antes. Before. Before. Nunca. Never. Never. Muito. Very. Very. Bonito. Handsome. Handsome. A palavra bonito ou bonita, nós geralmente usamos o beautiful. Mas, na maioria dos casos, quando nós queremos nos referir a um homem. Um homem bonito, elegante, atraente. Geralmente, utilizamos handsome. Ok? Também é two. Two. Carteira. Wallet. Wallet. Você encontrou. Did you find? Did you find? Repita depois de mim. We have heard. We have heard. Before. Before. Never. Never. Very. Very. Handsome. Handsome. Two. Two. Wallet. Wallet. Did you find? Did you find? Muito bem. Vamos continuar. Eles não precisam disso. Então, eles também poderia ser elas. É a mesma palavra em inglês. Você vai dizer, they. They. Não precisam. Don't need. Don't need. Disso. That. That. They don't need that. They don't need that. Como se diz? Eles não precisam disso. They don't need that. They don't need that. Você pode precisar deste tratamento. Então, você pode. You may. You may. Precisar. Need. 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 Deste tratamento. This treatment. This treatment. You may need this treatment. You may need this treatment. Just. Então, como se diz? Você pode precisar deste tratamento. You may need this treatment. You may need this treatment. Só por hoje. Se você quer dizer isso, só por hoje. Ok? O só é just. Just. Por. For. For. Hoje. Today. Today. Just for today. Just for today. Esse just também poderia ser traduzido como apenas. Apenas por hoje. Então, como se diz? Só por hoje ou apenas por hoje? Just for today. Just for today. Just for today. Nossa nova casa é exatamente o que eu queria. Então, nossa nova casa. Our new house. Our new house. Veja só. Esse é exatamente também pode ser utilizado just. Nossa nova casa. Our new house is just. É exatamente ou é simplesmente o que eu queria. What I wanted. What I wanted. What I wanted. Então, repita. Our new house is just what I wanted. Observe. Observe. What com I. What I. Our new house is just what I wanted. Como se diz? Nossa nova casa é exatamente o que eu queria. Nossa nova casa é exatamente o que eu queria. Nossa nova casa é exatamente o que eu queria. Perceba que, dependendo do contexto da frase, uma palavra também pode ter outro significado. Tá bom? Como é o caso de just. Eu gosto desta pergunta. Então, eu gosto. Eu gosto. I like. I like. Desta. This. This. Pergunta. Question. Question. I like. Question. I like. This. Question. Como se diz? Eu gosto desta pergunta. I like. This. Question. I like. This. Question. Aquele cara tem um carro igual ao meu Aquele cara That guy That guy Tem um carro Has a car Has a car Igual ao meu Just like mine Just like mine That guy has a car just like mine That guy has a car just like mine Just like mine Como se diz Aquele cara tem um carro igualzinho ao meu Igual ao meu That guy has a car just like mine That guy has a car just like mine Ele não fuma Ele é he Aqui o não vai ser doesn't Fuma Smoke Smoke He doesn't smoke He doesn't smoke Como se diz? Ele não fuma He doesn't smoke He doesn't smoke Eu venho nesta loja com frequência Então eu venho é I come I come A esta loja To the store To the store Com frequência ou frequentemente Escreve dessa maneira e você vai pronunciar often Sem pronunciar a letra T Often I come to the store often I come to the store often Como se diz Eu venho nesta loja com frequência I come to the store often I come to the store often Muito bem, aqui nós temos mais uma sequência de expressões e palavras importantes Em inglês Venho, né? Eu venho I come I come Com frequência ou frequentemente often Often Loja Store Store Carro Car Car Eu gosto I like I like Pergunta Question Question Nosso Or Or Tratamento Treatment Treatment Repita depois de mim mais uma vez I come I come Often Often Store Store Car Car I like I like Question Question Or Or Treatment Treatment Muito bem E se você chegou até aqui E ainda não foi inscrito Inscreva-se e também deixa o like Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo Chegamos à hora do desafio E neste desafio Vou te mostrar as frases que nós estudamos em português E você precisa tentar traduzi-las para o inglês Lembrando Não precisa ser uma tradução perfeita Ok? E não se preocupe se você não acertar Este também é um momento para você revisar Então vamos lá Como se diz Isto é o que eu vi Você provavelmente viu isso no noticiário You probably saw it on the news You probably saw it on the news Você encontrou sua carteira Did you find your wallet? Did you find your wallet? Onde está sua mãe? Onde está sua mãe? Onde está sua mãe? Onde está sua mãe? Ele é muito bonito também Ele é muito bonito também Ele é muito bonito também Como se diz Isto é muito emocionante Isto é muito emocionante Isto nunca aconteceu antes Isto nunca aconteceu antes Isto nunca aconteceu antes Isto nunca aconteceu antes Nós já ouvimos isto antes Como se diz? Eles não precisam disso They don't need that They don't need that Você pode precisar deste tratamento You may need this treatment You may need this treatment Como se diz? Só por hoje Ou apenas por hoje Just for today Just for today Nossa nova casa é exatamente o que eu queria Our new house is just what I wanted Our new house is just what I wanted Eu gosto desta pergunta I like this question I like this question Aquele cara tem um carro igual ao meu That guy has a car just like mine That guy has a car just like mine Como se diz? Ele não fuma He doesn't smoke He doesn't smoke Eu venho a esta loja com frequência Também poderia trocar com frequência por frequentemente Muito bem Chegamos ao fim de mais uma aula Espero que você tenha aproveitado bastante Se não for inscrito Inscreva-se Deixa o like Compartilha com os amigos E coloca também nos comentários De qual lugar do Brasil ou do mundo Você está aprendendo inglês Nos vemos na próxima aula Bye bye